Senhor Zão Silucas, que preside esta sessão, é o primeiro signatário. No nome do senhor eu cumprimento todos os nossos convidados. No dia de hoje vamos homenagear a equipe do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Brasília, uma iniciativa de V. Exª. Enfim, presidente e todos que estão aqui nos assistindo, colegas senadores e senadoras, estão vivendo um momento muito triste. Em meio a essa tragédia de pandemia que ataca o povo brasileiro, nós temos satisfação de poder hoje aqui elogiar e reconhecer o trabalho de todos aqueles profissionais que têm contribuído para a criação de soluções e meios que reduzam a gravidade das infecções pela Covid-19. Esse é, sem dúvida, o caso da equipe Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Brasília, HUIB. Os funcionários do HUIB têm colaborado e muito para o nosso país para caminharmos na linha do sonho com o futuro de segurança sanitária. É o caso, principalmente, da condução dos testes clínicos aqui no DF da vacina Coronavac, desenvolvido pela empresa Sinovac Biotec, em parceria no Brasil com o Instituto Butantan. Reconhecemos tudo isso. Não fosse a atuação desses profissionais. A tragédia que temos verificado nos últimos meses com certeza teria sido muito maior. Mesmo assim, ainda estamos muito distante da imunização dos brasileiros. Estamos há mais de um ano enfrentando essa pandemia, todos nós lutando. Vacinamos com as duas doses, menos de 8% da população. E agora estão aí as denúncias que está faltando a segunda dose. Não vai dar para muitos que terem que tomar ainda esse mês. Por isso que é nesse contexto que me falou aí o doutor Gustavo, que eu tenho defendido a importância do debate e da votação do PL-12, que permitirá o licenciamento compulsório das vacinas em nosso país, pagando ROIs aos quem tem de direito. O relator, o senador Nelsinho Tradi, tem feito um excelente trabalho. Me assustou o fim de semana, quando eu vi que grandes companhias, grandes empresas, lucraram já 26 bilhões de dólares. O valor daria para vacinar 1,2 bilhão de pessoas. Especialista não fala se nada for feito. Esse lucro poderá chegar a 40 bilhões de dólares esse ano. Políticas humanitárias salvam vidas. Vacinas para todos é fundamental. Aproveito para destacar também a importância do Senado discutir e aprovar o PL-2564, que prevê o piso salarial justo para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem na rede pública e privada. O projeto é da autoria do senador Fábio Contagato. É a relatoria da senadora Zenaide Maia. Nós temos que valorizar esses profissionais. Só chamar de herói, como eles dizem, não resolve. Temos que discutir também a discriminação no mundo do trabalho. Cerca de 85% dos profissionais de enfermagem registrados no Brasil são mulheres e deveriam ser mais valorizados. Por isso, a gente pede igualdade. Mais de 52 mil enfermeiros e enfermeiras foram contaminados pelo Covid-19. Muitos desses perderam a vida. Tão de 800 já perderam a vida nessa batalha. Por isso, na mesma linha, pedimos a aprovação do PL-295, que prevê jornada de 30 horas semanais para enfermeiros, técnicos, auxiliares, enfim, os que atuam na área. Autoria do ex-senador Lúcio Alcântara. Reforço-me aqui, para terminar já, senador, e as sinceras homenagens à equipe do Centro de Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília. Em razão de sua contribuição, tem permitido, como aqui foi dito muitas vezes, eu quero repetir, a distribuição da esperança. Cada abraço que eles dão, pode saber que é uma vacina a mais que chega lá nos setores mais vulneráveis. O trabalho foi e é ainda difícil, mas parabéns a todos os profissionais da OIB. Vocês estão entre os heróis que eu considero comprometidos com a defesa da vida e da saúde da nossa população. Agradeço muito, presidente. E só termino dizendo que direitos humanos não podem ter fronteira. Defesa da vida, em primeiro lugar. A vacina tem que ser um bem público que atenda a toda a humanidade, um bem universal. Nós temos um estado de guerra. Nosso povo está morrendo. Vamos chegar agora, nos próximos dias, a 400 mil mortos. É fundamental que a vacina chegue. E tem que chegar para todos. Do pobre, do rico, da classe média, os negros, os brancos, os índios, das mulheres, das crianças, tem que chegar para todos. Por isso, eu quero cumprimentar, nesse momento, o senador Zalci, essa sua iniciativa, que traz esse debate, numa segunda-feira, aqui no plenário do Senado. E Deus nos ilumine. Direitos humanos não têm fronteira. E Deus nos ilumine.